Versão Brasileira 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 Tu sentando gostoso, tu olha bandido, dizendo não para, não para Tu gemendo, tu olha banhoso, pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de perder a sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois voados, é puxão de cabelo, é tapa ou na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de perder a sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois voados, é puxão de cabelo, é tapa ou na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de perder a sua boca, chamada e safada Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de perder a sua boca, chamada e safada